Música Chegou a hora de você chorar Lá, lá, tá fumando, tá fumando, mano, tá muito louco Manda salva pra galera aí Aí o salva pro tico, aí, manda salva pro tico Ô, Paulão, olha lá, filho Aqui, ó, mano, tá Tá de barba branca, né, tá velho, mano Tá de bandana, mano Olha esse bunda aqui, ó Mano, tá boninho, mano, esse bunda é um pico ali Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele Tá de barba branca, tá de barba branca Tá fumando, tá fumando, pode falar Certo a voz aí, moleque, deixa eu falar, mano Deixa eu falar um pouco, não Deixa eu falar, seu bunda, deixa eu falar Você vai guardar o bagulho, mano Olha lá, mano, ó, ó, ó A barba branca Olha só, mano, fala que tá acontecendo Tá tudo bem, mano Parece bom, né, gente Tá tudo bem, né, sua casa Tá tudo bem, né, sua casa Vai começar a falar, mano Mas você não deixa eu começar a falar, mano Mas já começou já Então, olha Ô, Luciano, mano, é Paulão, mano Cadê o Paulão? Paulão, Paulão, tá por aqui, ó Olha o Tico Tico Salucino, mano Caramba, ô, Tico Tá ligado, mano, tem que fazer uma fita lá, mano Comer um rango lá, mano Franguinho na panela Vamos fazer o franguinho na panela É, vai, 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 vai O que é essa coruja aí no peito aí? Isso é MRS, sabe? O que quer dizer isso aí? Isso é mágoa, algum bruxo? Deixa eu contar. Tá, segura aí, segura um pouquinho. Aqui é o bruxo lagarro, sabe quantos anos, 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 uma coruja, vê, mano? Uma coruja é mais de 100, uma coruja é mais de 100.